A Biblioteca da Escola Básica de Jornal da Encastre em Grânula integrou a rede das bibliotecas escolares em 2002, 4 anos após a construção do novo edifício escolar. A partir daí, a biblioteca escolar foi-se reorganizando e aumentando o seu fundo documental numa tentativa de ir ao encontro das necessidades dos seus utilizadores, primeiro alunos do segundo e terceiro ciclo e, posteriormente, também alunos do quarto ano. A biblioteca escolar é concentrada um espaço privilegiado de aprendizagem pelos alunos e pelos professores, um centro de recursos para as atividades relativas e, simultaneamente, um espaço propício a menos descontração, daí estar dividido em zonas funcionais de acordo com os objetivos pretendidos. Estou nas horas de almoço. Sim, quase todas as terças e segundas na hora de almoço. Sim, costumo depois de almoço ou quando tenho tardes vivos. Sim, costumo nas horas de almoço. Sim, mais a seguir, acho que, portanto, ao tempo coletivo da escola acabar. Para fazer os trabalhos de casa, requisitar livros e para estar num sítio mais sossegado. Leio, vejo filmes, jogo xadrez e reclito livros. Costumo jogar computadores, jogar xadrez, xadrez, não, damas e fazer trabalhos de grupo. Costumo requisitar livros, fazer trabalhos de casa, trabalhos. Portanto, jogar no computador, ler livros, estudar. Trabalhos de grupo, mais tranquilo. Quando venho à biblioteca, jogo xadrez, jogo de damas, vou ao computador, faço trabalhos de grupo e os trabalhos de casa. A ação da biblioteca escolar tem-se centrado, ao longo dos anos, em áreas diversificadas. As competências da leitura e da escrita são desenvolvidas através de atividades sistemáticas e de articulação entre professores, alunos e encarregados de educação. As posições de trabalhos realizados pelos alunos nas diferentes disciplinas contribuem para o envolvimento da comunidade escolar e para uma intervenção ativa dos alunos. A utilização de recursos tecnológicos tem sido uma mais-valia para a concretização de trabalhos de pesquisa e produção. A biblioteca da nossa escola é fundamental para que os nossos alunos consigam aprender e que nós consigamos desenvolver com eles trabalhos de pesquisa orientada, o que é fundamental para o seu crescimento e para o seu processo de aprendizagem. O uso da biblioteca é de extrema importância para os nossos alunos e professores. Pois tem diversos recursos, podemos recorrer à internet e outra documentação. Permite aos alunos desenvolver experiências, trocar informação, elaborar documentos, desenvolver a criatividade e, por sua vez, vai complementar o seu currículo, que se desenvolve atendendo a aquisição, computação e aplicação de conhecimentos. É de extrema importância utilizar a nossa biblioteca e atendendo aos recursos que nós temos e também ao apoio que é disponibilizado por todos os intervinientes que trabalham na biblioteca. As bibliotecas escolares são hoje uma das mais importantes valências existentes nas escolas. São fundamentais devido aos equipamentos que têm, quer devido aos equipamentos informáticos, quer também e fundamentalmente devido ao livro impresso, são fundamentais em dar apoio aos alunos nos seus trabalhos de pesquisa e são fundamentais para os alunos desenvolverem o gosto pela leitura no sentido de criarem essa paixão pela leitura e possam desenvolver, no fim de contas, a sua massa crítica. Hoje o país dispõe de um conjunto de bibliotecas escolares bem equipadas, com alguma dimensão, e com professores especializados que alertam os colegas para a necessidade de sutilizar as mesmas bibliotecas escolares e os recursos existentes nelas. Aqui no nosso agrupamento, felizmente, dispomos de três bibliotecas escolares devidamente equipadas, em que os professores as utilizam, nas diferentes áreas as utilizam, como recurso quer para os trabalhos de investigação, quer também como recurso para estimularem o gosto pela leitura de autores infantos ou juvenis. Nesse contexto, é fundamental que as bibliotecas continuem a receber verbas que lhes permitam, no fim de contas, atualizar os seus fundos. Também me parece de grande utilidade a relação que existe hoje entre as bibliotecas escolares e a rede de bibliotecas públicas, porque permite, portanto, um trabalho de fundo, de promoção da leitura e do livro, e, ao mesmo tempo, permite áreas de intervenção e áreas de especialização distintas, não dando origem à duplicação de funções. Portanto, é fundamental que, no fim de contas, haja uma cooperação entre a biblioteca pública, as bibliotecas escolares e, depois, os diferentes departamentos, no sentido da promoção do gosto pela investigação, do gosto pela pesquisa e, também, evidentemente e fundamentalmente, do gosto pela leitura. A integração de alunos com necessidades educativas especiais na vida da biblioteca escolar tem sido uma preocupação da escola. O tratamento estatístico dos dados, a organização do troca-livros, a dinamização de projetos de reciclagem são, entre outras, atividades da responsabilidade dos alunos e dos professores de educação especial. Neste ano, um letivo, o projeto Todos Juntos Podemos Ler permitiu-nos adquirir um conjunto de recursos específicos que enriquecem a biblioteca e facilita o desenvolvimento de atividades funcionais para os alunos com currículos específicos individuais. Desde sempre que os alunos com necessidades educativas especiais, e nomeadamente aqueles com currículo específico individual, desenvolveram atividades na biblioteca escolar. Com o surgimento do projeto Todos Juntos Podemos Ler, tiveram acesso a outro tipo de materiais, tais como computador, software adaptado, livros, que lhes permitiu um manuseamento diferente desse mesmo tipo de materiais didáticos, o que lhes permitiu desenvolver diversas áreas do seu desenvolvimento. Quero também salvar o facto de este tipo de projetos e este tipo de cooperação ter sido bastante importante, pois potencializou uma série de valores, tais como a solidariedade, a amizade, a cooperação, que resultou muito bem com estes meninos e com outros que ao mesmo tempo acabaram por também estar presentes neste tipo de atividades. Esperemos que para o próximo ano consigamos também levar a cabo este tipo de trabalho e que façamos ainda mais e melhor. As parcerias com a Biblioteca Municipal e com as restantes bibliotecas do grupamento, impulsionadas sob a égide da rede de bibliotecas de Grãnula, otimizam os recursos, quer materiais, quer humanos, possibilitando a diversidade de atividades e facilitando a concretização das mesmas. Como diz o nosso mural do Facebook, se trabalharmos em equipa conseguimos.